Pessoal, bom dia, boa tarde, professor Régio começando mais um conteúdo aqui no canal e também nos grupos de Watt. Pessoal, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com a saúde de vocês para nós iniciarmos mais um conteúdo aqui do livro didático de vocês, ok? Ainda pessoal, no capítulo 6, o tema é esse aí que está em destaque, certo? Obesidade. Isso aí pessoal, a partir da página 128, ok? Página 128, o tema é esse aí que está em foco. Antes de falar um pouco aí sobre este tema pessoal aí, obesidade, lembrando que hoje também será a nossa avaliação parcial. É isso mesmo, gente, avaliação parcial, ok? Então, eu sei que alguns de vocês podem até não ter dormido muito bem aí na noite anterior, pensando aí nessa avaliação parcial nossa, que será nesta, certo? Nesta videoaula, ok? Então, sigam as orientações lá no grupo, que eu vou estar colocando lá no grupo as diretrizes aí para vocês aí estarem seguindo, ok? Então, mais uma vez, o tema é esse aí que está em destaque, obesidade. Lembrando que a obesidade, para quem não sabe ainda, é o acúmulo excessivo de gordura no corpo de uma pessoa. Então, é o que nós iremos ver a partir de agora. Fiquem até o final, certo? E sigam as orientações que eu vou estar colocando lá no grupo, logo após vocês concluírem este conteúdo, ok? Partiu aí o nosso conteúdo de hoje. Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a obesidade. Vamos entender a relevância desse tema, conhecer a definição e os critérios de diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Vamos também revisar alguns conceitos de fisiologia sobre metabolismo, que serão importantes para entender os mecanismos fisiopatológicos de desenvolvimento da obesidade. E, por fim, abordaremos algumas doenças associadas que podem aparecer perante essa desregulação metabólica. A obesidade é uma doença que se inicia com o quadro de excesso de peso corporal. Essa figura mostra o registro da prevalência de excesso de peso em indivíduos com mais de 18 anos em diferentes países. Quanto mais intensa a cor, maior é o percentual de indivíduos com sobrepeso. É possível observar que boa parte dos países já apresentam um tom laranja forte, como é o caso do Brasil, com 50% a 60% de adultos com sobrepeso e outros ainda em condição pior, marcados com o vermelho, que tem mais de 60% de adultos com sobrepeso. Uma outra preocupação é que geralmente isso reflete um hábito familiar. E podemos verificar que a condição de sobrepeso acomete também as crianças. Boa parte dos países é marcada de amarelo, mostrando que em torno de 5% a 10% de crianças com idade inferior a 5 anos apresentam sobrepeso. Bom, além da prevalência ser elevada, ela segue uma tendência de crescimento, já que a comparação dos dados de 2006 e 2018 mostra um aumento de aproximadamente 30% da condição de sobrepeso e um aumento bem importante de quase 68% para a condição de obesidade em si. Isso refere a dizer que em 2018, a cada 5 adultos, 1 era obeso. É importante ressaltar que o sobrepeso e a obesidade são associadas a alterações metabólicas que são clinicamente silenciosas, mas que podem aumentar o risco para o desenvolvimento de outras doenças, como a diabetes, a hipertensão, obstrução de artérias, osteoartrite, câncer e outros. Sendo assim, a obesidade deve ser considerada um problema de saúde pública e merece bastante atenção. Por definição, a obesidade é uma doença em que há aumento excessivo do estoque de gordura corporal. Relembrando, em termos de composição corporal, pode-se identificar alguns componentes que determinam o peso corporal, como a massa óssea, a massa gordurosa, a massa muscular e a água. Então, o obeso apresenta aumento de peso corporal devido ao aumento de acúmulo de gordura em relação aos demais componentes. Assim, conforme ocorre o acúmulo de gordura, há aumento do peso corporal e aumento do IMC, que é o índice de massa corporal, e nada mais é que uma relação entre o peso e a altura do indivíduo, calculado pelo peso corporal em quilo, dividido pela altura em metro ao quadrado. Mais especificamente, esse parâmetro do IMC é usado para classificar o indivíduo quanto a variações de peso, se já está instalada a condição de obesidade e os níveis de obesidade que se relacionam ao risco de desenvolver outras doenças. Nessa tabela da Organização Mundial de Saúde, observa-se que o IMC entre 18,5 e 24,9 é considerado a faixa de indivíduo saudável ou eutrófico. A partir de 25 até 29,9, considera-se sobrepeso, e já ocorre aumento do risco de doenças. A partir de 30, considera-se obesidade, podendo ser subdividida em graus 1, 2 e 3, com risco elevado até muitíssimo elevado de desenvolver outras doenças. Há ainda alguns métodos que auxiliam na estimativa dos depósitos de gordura corporal, como a utilização de balança de bioimpedância, exames de imagem como DEXA, tomografia computadorizada, ou ainda análises mais simples, como a espessura de pregas cutâneas e a mensuração das circunferências corporais. Destaco essa última, que auxilia a definir um padrão corporal que se assemelha à forma de maçã ou de pera. Os homens apresentam geralmente um padrão de maçã e as mulheres de pera. Isso tem a ver com o local de acúmulo de gordura, que no homem é mais visceral, na região do abdômen, e nas mulheres mais subcutâneo, na região do quadril, nádegas e coxa. Contudo, quando a mulher entra na menopausa, normalmente há uma tendência de modificar o padrão de formato do corpo para o de maçã, devido ao aumento de depósito visceral nessa fase da vida, após a redução dos níveis de hormônios sexuais. Nessa figura, dá para visualizar melhor o local dos depósitos. Logo abaixo, nós vemos os depósitos subcutâneos, no quadril e nas nádegas, e até pode ser encontrado esse tipo de depósito na parede do abdômen, mas o acúmulo de gordura no abdômen é muito mais relacionado com o depósito visceral, que a gordura se acumula entre as vísceras, e, mais adiante, eu vou explicar melhor como que esse tipo de depósito está relacionado com um padrão mais inflamatório e com um maior risco ao desenvolvimento de doenças associadas. E como ocorre o desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade? Para abordar melhor esse assunto, vamos revisar alguns pontos da fisiologia do metabolismo e energia do organismo. Bom, a ideia é que o organismo sempre tenta manter o peso corporal e as reservas energéticas constantes, e isso se baseia em manter equilibrado o aporte e o gasto de energia. Ou seja, nos alimentamos, e esses alimentos são suprimentos de energia. O gasto de energia deve ser equivalente ao que obtivemos nos alimentos. Se não for, ocorrerá alguma alteração das reservas e do peso corporal. Antes de aprofundarmos essa regulação, vamos relembrar do que se tratam essas reservas mais especificamente. Grosseiramente falando, reserva é algo que nós conseguimos guardar. Em uma refeição balanceada, nós ingerimos proteínas, carboidratos e gorduras, que são moléculas complexas. E durante essa digestão, nós transformamos essas moléculas complexas em moléculas mais simples, como aminoácidos, os glicídios, que são os açúcares, e os lipídios. E essas moléculas são mais simples, mais fáceis de serem absorvidas. Após a absorção, essas substâncias ficam disponíveis para utilização e armazenamento. Os aminoácidos são utilizados para a síntese de proteínas em todas as células do corpo, especialmente nos músculos. A glicose pode ser utilizada por vários tipos celulares para obtenção de energia. E quando tende a reduzir, o uso é preferencialmente pelo sistema nervoso central, lá embaixo da figura. Quando em excesso, é armazenado na forma de glicogênio, no músculo e no fígado. Da mesma forma, os lipídios podem ser utilizados também para a obtenção de energia. E em excesso, são armazenados em depósitos de tecido adiposo, em diferentes locais do organismo. Se há um acesso de ingestão, o armazenamento será grande, proporcional à disponibilidade desses precursores. Notem que a glicose em excesso pode ser convertida bioquimicamente em moléculas que são destinadas ao acúmulo na forma de gordura, contribuindo para excesso de estoque, especialmente como reserva adiposa. Nessa tabela, podemos observar a quantidade em gramas das reservas nos diferentes locais do organismo, em um homem de 70 quilos. No fígado, vamos encontrar 100 gramas de glicogênio e 50 gramas de triglicerídeo. No músculo, 500 gramas de glicogênio e 300 gramas de triglicerídeo. Enquanto que o tecido adiposo, destacado em vermelho, há 13 mil gramas de triglicerídeos, confirmando que, quantitativamente, essa é a nossa maior reserva. E por que esse estoque se faz mais na forma de gordura e não dos outros componentes? Isto se deve ao fato de que a reserva lipídica é energeticamente mais eficiente, uma vez que a oxidação desse substrato gera o dobro de energia que a oxidação dos outros substratos. Por que nós temos essa tendência de acumular tanto lipídio? Bom, há muito tempo atrás, em que não havia disponibilidade de alimentos o tempo todo, os indivíduos que, após se alimentar, tinham um metabolismo capaz de armazenar certa quantidade de energia para conseguir mobilizar isso em períodos de escassez de alimentos, eram mais propensos a sobreviver e a deixar seus descendentes. Evolutivamente, um genótipo poupador foi selecionado, e o nosso organismo hoje é muito mais adaptado a armazenar energia quando ela está disponível. Então, após a ingestão, grande parte das nossas reservas são armazenadas no tecido adiposo branco. E dele também podem ser mobilizadas em períodos de necessidade, para obtenção de energia para a própria célula adiposa, ou para liberar esses substratos na corrente sanguínea, de onde eles vão poder ser captados por outros tipos celulares, que vão também utilizar para obtenção de energia. Esse processo de armazenamento e mobilização é dinâmico. Ele acontece o tempo todo, regulado não só pelos substratos energéticos, pela oferta dos substratos energéticos, mas também por outros fatores que a gente vai discutir adiante. Morfologicamente, o aumento do tecido adiposo se deve principalmente ao aumento da reserva em cada adipócito, ou seja, cada célula aumenta o seu acúmulo e aumenta de tamanho. E, no caso, essas células, os adipócitos, eles são maduros, são diferenciados, não se dividem, mas eles possuem um longo tempo de vida e ficam bastante tempo ali no tecido adiposo. Apesar deles não se dividirem, uma outra possibilidade para contribuir para esse aumento do depósito adiposo é que existe ali no tecido uma reserva de células menos diferenciadas, que são os pré-adipócitos. São células que ainda possuem capacidade de se dividir e diferenciar até um fenótipo maduro de adipócito, acumulando também grande quantidade de lipídios. Conforme isso acontece, há um aumento de células inflamatórias no tecido, secreção de citocinas e mediadores inflamatórios que podem afetar tanto a função local, como também esses mediadores sendo secretados para a circulação vão afetar a função de outros tecidos do organismo. E isso, a gente diz que se estabelece um quadro inflamatório de baixo grau, contribuindo para as complicações associadas à obesidade.